Pai, meu nome só pode tá no site de fofoca, porque o direct do pai tá pintado, o povo tudo endoidando o meu juiz aqui, gente, pelo amor de Deus, gente, o pessoal perguntando como é que funciona o aplicativo de vídeo, aquele que dá pra ganhar o pirão, o pessoal perguntando se ainda tem vaga, tem vaga, dá dinheiro mesmo, dá. Olha, gente, como é que funciona aqui, olha, meu nome, olá, tirulipo, 3248, aí eu clico aqui, presta atenção como é que funciona, olha, olha, agora eu vou assistir os vídeos, aí aqui são vários vídeos, eu vou assistir no dia todinho aqui, sem fazer nada de boa, tô aqui no pet shop, e olha, assistindo o vídeo, e nisso você vai ganhando, nisso você vai ganhando, vai faturando, e assistindo o vídeo, e assistindo o vídeo, e assistindo o vídeo. E olha só o tanto que eu tô recebendo, só assistindo vídeos do YouTube, acabei de receber 50 reais, 197, 200 reais, só assistindo vídeos e anúncios do YouTube, isso mesmo, eu dou um play no vídeo, ele começa a reproduzir, e eu começo a lucrar. Tem uma ferramenta que você ativa no seu celular, e todos os anúncios e vídeos do YouTube que você assistir, você ganha dinheiro de graça, isso mesmo, todos os dias você consegue receber grana só assistindo vídeos. É uma ferramenta muito simples de utilizar, você pode instalar no seu computador e também no seu celular. Olha só o tanto de gente que tá recebendo só com essa ferramenta. Se você quiser saber mais, é só clicar no botão saiba mais, onde você vai pra uma página que eu fiz um tutorial, olha só isso, eu fiz um tutorial, te ensinando e te explicando como que instala e como que funciona essa ferramenta, pra você ganhar dinheiro só assistindo vídeos. Vai ficar de fora? Tem muita gente recebendo com isso, se eu fosse você, não perderia essa chance. Olha só o tanto de pics que eu tô recebendo, e não é só pics assistindo filmes não, eu vou te mostrar o tanto que eu fiz no YouTube. Olha só o tanto que eu venho recebendo só assistindo vídeos do YouTube, ó, 197 reais, 197, 200, 200, olha só, só assistindo vídeos do YouTube. Clica agora em saiba mais e venha começar a lucrar. Tem gente aproveitando a crise pra ganhar dinheiro na internet, né, quem trabalha nesse mercado, não tem o que reclamar não. Ele largou o emprego na esplanada dos ministérios pra trabalhar no mundo digital, e ganha três vezes mais hoje em dia. Eu nunca vi isso na minha vida, em apenas 30 dias eu consegui ganhar mais de 50 mil reais, olha isso daqui. Eu nunca mais vou ter que me preocupar com o preço das coisas, tudo com ganhos automáticos e sem sair de casa. Comecei do zero absoluto, essa semana eu comprei uma TV super top aqui pra casa, eu tô muito feliz. E se eu conseguir eu tenho certeza que você também consegue, inclusive se você não entende nada de internet, porque a minha avó de 63 anos também já tá fazendo dinheiro. E depois de tanto vocês me perguntarem, o link eu venho compartilhar com vocês, só clicar em saiba mais e comece a lucrar. Beijos! Clique no botão abaixo, e aprenda como baixar e usar o app. Olha isso daqui, ganhando dinheiro enquanto assisto o Rick Morin. Ó, obrigado por assistir, você recebeu 2,29 reais, somente por assistir aqui em alguns segundos. Será que vai cair outro aqui? Aqui ó, acabou de cair outro, 3,54. E olha o tanto de notificações aqui, só por assistir Rick Morin no YouTube. E esses dias eu comprei meus dois tênis, aqui ó, vocês podem ver, com esse método, assistindo apenas os vídeos, em casa sem fazer nada. Se você quer saber mais, raça pra cima e me descobri como.